Hoje eu tenho certeza que vamos fazer um grande jogo. Hoje eu tenho certeza que o esporte vai nos dar muitas alegres. E aí galera? Alô, nação! Na Esporte, área, nova loja, um raio de esporte, precisamos fazer o maior casado de todos os tempos, o maior casado do planeta. Vamos ensaiar? Já tem o novo corpo? E aí galera aí que é pronta? Bora ensaiar o casado? Quem está pronto, levanta a nova loja. É o esporte, tudo bom! É o esporte, tudo bom! Então como foi? Como é? E para sempre será? É casar, 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 casar! A turma é tempo bom! É tempo, é tempo, é tempo, é tempo, é tempo! Esporte, esporte, esporte! Vamos fazer melhor! Vamos fazer o casado mais forte! Alô, nação! Está chegando o sorriso! Quero de novo, quero de novo, quero repetir! Vamos ensaiar mais forte agora! É o esporte, nada! Tudo bom! É o esporte, nada! Tudo bom! Então como foi, como é? E para sempre será? Casar, 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 casar! A turma é mesmo bom! É mesmo da cruzar! Esporte, esporte, esporte! É mesmo! É mesmo! É mesmo! Isso foi só e sai! É mesmo! Por quê? Para puxar o casar com vocês, eu tenho a honra de apresentar o novo camisa 10 do esporte! O nosso novo camisa 10, Gabriel Xavião! Ele sim vai puxar com vocês depois de ensaiar! O maior casar de todos os outros! A nossa mais nova contratação! O nosso comandante 10, Gabriel Xavião! E o que está vindo da parte de se inscrever? Puxa! Luz para! E o que está vindo a ele? Dois para reino! Aplausos E espero que o povo mais leve a gente se não possa se dar para o seu líder em campo. Valeu? E aí E aí Todos aqui aqui, sempre fazendo... Unicamente eu vim jogar aqui, todos aqui. Essa situação maravilhosa, o famoso Cazara. Hoje eu vou puxar o meu Cazara, e quero que vocês tenham seus ouvintes. Os Canadá se ganhou, os Canadá se ganhou, se ganou, bem. E aí .. Os públicos do Corazão! E aí E aí E aí Obelho, 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 obelho. Eles perdem ali, tudo ou... Ele perdem ali, tudo ou... E a gente mete, tem, tem, tem que dizer que seja... Casar, 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 casar! Azul é mesmo foda, é mesmo da Fusac! Fiz foda, fiz foda, fiz foda! Ele assistiu aqui, já não foi aqui porque... Valeu, Nassim! Primeiro, obrigado, Javier Estrela, filho! A CSW, casar, 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 casar! Muito bem!